O que é o coronel de operações? E esse cidadão estava lá, a vítima estava lá, na delegacia, fez as imagens e postou. Foi a vítima que fez as imagens e postou. Então, isso serve de exemplo para os nossos policiais, eles não se apaixonarem pela ocorrência, não tomarem as dores das vítimas, porque a nossa sociedade é hipócrita. Mesma sociedade que cobra do policial, que haja com truculência, com violência, no combate à criminalidade, é a mesma sociedade que depois vai apontar o dedo para o policial e vai deixar ele sozinho lá na hora de responder. Então, eu oriento aos policiais militares que no momento em que o preso, no momento em que um criminoso, você dá a voz de prisão para ele, baixou a arma, ele se entregou, você faz a contenção dele com os dealgimas, conduz até a polícia judiciária, faz o seu papel de policial, recolhe arma, recolhe os objetos do crime, do suposto crime, conduz, repassa, tudo tintim por tintim, lá para a autoridade policial civil, mas não se apaixone pela ocorrência, não tome as dores da vítima, porque essa mesma sociedade hipócrita aí, que pede que o policial mate, esfole, bata, seja truculento com o criminoso, com o vagabundo, é a mesma que vai apontar o dedo para o policial e vai deixá-lo sozinho lá na hora de responder pelo excesso praticado, tá bom? Que sirva como exemplo. Mais um aviso, eu repito. Segundo o Tenente Coronel Erisvaldo, comandante do 12º Batalhão, em Piripiri, as imagens foram filmadas e postadas pela vítima daquele preso lá, ok? Por aqui, Coronel Março, coordenador geral de operações da PM.